Ok! Agora, na página 21, vocês têm que conectar a parte do corpo à atividade, ok? Por exemplo, feet. Which one? Qual deles você usa o pé? Os feet. Good, it's the football, ok? Então, vocês façam uma linha matching, ok? The body part and the activity. Ok, now on page 22. Color your favorite sports. Colorir o seu esporte preferido. So, surfing, football, archery, dance, athletics, baseball, martial arts, diving, rowing, cycling, running, volleyball, and basketball. For example, my favorite sport is football. So, I color football. My other favorite sport is dance. So, I color dance. And I like volleyball. So, I color volleyball, ok? Pode ser mais de um, não tem problema. And basketball. I love basketball. Aqui, nessa atividade da página 23, vocês têm que ouvir um áudio e colorir as partes do corpo de acordo com as cores do áudio, ok? Teacher vai mandar o áudio para vocês. E na página 24, vocês vão colar os adesivos que estão no final do livro. Lá, quase na última página, tem os adesivos do body part, da unidade 1. Então, vocês vão colar os body parts aqui, no David e na Linda, ok? Ok?